Lá em cima está o tiro-lir-lir, cá em baixo está o tiro-lir-ló Lá em cima está o tiro-lir-lí, cá em baixo está o tiro-lir-ló Juntaram-se os dois na esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidão Juntaram-se os dois na esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidão Lá em cima está o tiro-lir-lir, cá em baixo está o tiro-lir-ló Lá em cima está o tiro-lir-lí, cá em baixo está o tiro-lir-ló Juntaram-se os dois na esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidão Lá em cima está o rico-lir-lí, cá em baixo está o pobre-ló Lá em cima está o rico-lir-lí, cá em baixo está o pobre-ló O rico põe a mão na algeveira, segura bem a carteira e não há quem o manobre O rico põe a mão na algeveira, segura bem a carteira e não há quem o manobre Gosto muito deste nosso tiro-lir-lí, gosto muito desta nossa brincadeira Tiro-lí, gosto de ter um perniaco, brincadeira, quico-vaco, fico lá com a madeira Lá em cima está aquilo que trabalha, cá em baixo está aquilo que não Lá em cima está aquele que trabalha, cá em baixo está aquele que não Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo do carro velho tem Cristina Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo do carro velho tem Cristina O carro velho anda sempre atrapado, carro novo encostado, sem dinheiro para a Graça Brinda O carro velho anda sempre atrapado, carro novo encostado, sem dinheiro para a Graça Brinda Gosto muito deste nosso tiro-lí, gosto muito desta nossa brincadeira Tiro-lí, gosto de ter um perniaco, brincadeira, quico-vaco, fico lá com a madeira Lá em cima há um governo que tem tudo cá, em baixo um povo que não tem nada Lá em cima há um governo que tem tudo cá, em baixo um povo que não tem nada Deve ser um governo que é sudo, com galhado e barrigudo, precisa boa enxada Deve ser um governo que é sudo, com galhado e barrigudo, precisa boa enxada Gosto muito deste nosso tiro-lí, gosto muito desta nossa brincadeira Tiro-lí, gosto de ter um perniaco, brincadeira, quico-vaco, fico lá com a madeira Gosto muito deste nosso tiro-lí, gosto muito desta nossa brincadeira Tiro-lí, gosto de ter um perniaco, brincadeira, quico-vaco, fico lá com a madeira Gosto muito deste nosso tiro-lí, gosto muito desta nossa brincadeira Tiro-lí, gosto de ter um perniaco, brincadeira, quico-vaco, fico lá com a madeira